Olá, tivemos um probleminha técnico na gravação veio da aula, então resolvemos fazer essa gravação para que não se perdesse o registro. Na sessão clínica desse dia 22 de julho desse ano, a gente falou de um caso de anestesia opioide free. E ao invés de falar propriamente da anestesia opioide free, resolvemos fazer essa exposição sobre o contexto em que ela se insere, o contexto atual em que ela se insere e quais são as vantagens de você tentar pelo menos diminuir o opioide, tanto no intra quanto no pós-operatório, a fisiopatologia do uso do opioide, falando da hiperalgesia e da própria tolerância. E a ideia é a gente ter uma noção. E aí, com essa noção, a gente ponderar no dia a dia a utilização de anestesia opioide free ou mesmo anestesia com o mínimo de opioide possível. Antes de mais nada, a gente tem que abrir a cabeça. Existem alguns conceitos sobre o uso do opioide e a anestesia opioide free. Que para quem já está acostumado no dia a dia com aquela anestesia, com o tripé de medicação, o opioide, o hipnótico, o relaxante muscular, a gente tem que abrir a cabeça para as possibilidades de anestesia com adjuvância ou mesmo opioide free. Bom, esse é um paper falando do lado negro dos opióides no manejo da dor. A ciência é básica explicando as observações clínicas. E aí ele traz os conceitos de tolerância e hiperalgesia. A tolerância como sendo a ausência progressiva de resposta que pode ser suplantada pelo aumento da dose. E a hiperalgesia é o processo de sensibilização que os opióides, paradoxalmente, causam hipersensibilidade à dor. Os dois conceitos, na realidade, eles resultam em uma diminuição da eficácia dos opióides no manejo da dor, no tratamento da dor. E aqui a gente tem o opióide como sendo uma substância que ativa os receptores de opióide, que são receptores ligados à proteína G. E a ativação desse receptor leva à inibição da iniciclase de canais iômicos, fazendo exercer os seus efeitos analgésicos. Bom, esses dois conceitos são melhor entendidos nesses dois gráficos, né? Em que eu tenho no eixo Y a analgesia e a dose de opióide no eixo X. Então, um paciente sem tolerância, ou seja, virgem de opióide, quanto maior a dose de opióide, maior o efeito analgésico. Quando o paciente tem tolerância, se a gente traçar aqui uma reta, né? A gente vê que para uma mesma dose de opióide, a gente vai ter uma menor analgesia no paciente com tolerância, ou seja, com uso através dos dias de opióide. E aqui a gente tem a hiperalgesia. Aqui já no eixo Y a gente tem a dor, a intensidade da dor e aqui o estímulo. O normal, essa curva azul, a gente tem quanto maior o estímulo, maior a dor. Quando o paciente usa opióide e desenvolve hiperalgesia, para o mesmo estímulo, se a gente traçar uma reta aqui, a gente tem uma dor maior. E estímulos que não causariam dor passam a levar a dor, que é o conceito de alodínio, certo? Que está incluído no conceito de hiperalgesia. Então a gente tem esses dois gráficos aqui mostrados no slide anterior. E a gente tem aqui o efeito dele, numa curva sobre o tempo. Então, quanto maior o tempo de uso do opióide, vai diminuir o efeito analgésico. Já no caso da hiperalgesia, com o tempo e o uso do opióide, pode ter até um aumento da dor. E isso a gente vê até nos pacientes de uso crônico, oncológicos, por exemplo, em que, às vezes, o aumento da dose de opióide chega a ser de uma maneira exponencial, que nos faz até questionar se é realmente a doença que está levando esse aumento da dor. Bom, então como é que funciona isso? O uso do opióide leva a alterações de neurônios aferentes, com liberação de interleucina e outras, ativação de fosfoquinase, e isso leva à liberação de substâncias na medula, como substância P, glutamato, dinorfine e ativação de alguns receptores ou outros. Além disso, existe uma ativação das células gliais, resultando em liberação de quimiocinas e citocinas, certo? que também vão ativar vias dolorosas e, por último, ainda a ativação de vias descendentes facilitadoras da dor. Tudo isso gerando um contexto de aumento de tolerância e de possibilidade de hiperalgesia. Esse mesmo artigo, ele traz uma definição em relação aos processos biológicos que explicariam a tolerância e hiperalgesia. Ele traz que a tolerância, teoricamente, ela acontece dentro de uma adaptação do mesmo sistema, ou seja, ele chama do inglês o Ethine System Adaptation, ou seja, eu costumo aqui comparar como a alça de feedback e de regulação dos hormônios, por exemplo, os corticosteroides. A gente fala, a gente é muito claro, a gente que é médico, entender porque o uso crônico de corticoide pode levar a uma redução da produção de corticoide endógeno. Não é o mesmo sistema que acontece com opioide, mas é fácil. Isso é uma adaptação dentro do próprio sistema. E isso acontece por dessensibilização aos opioides, com internalização de receptores, não regulagem de receptores e fosforilização dos receptores, levando a uma resposta neutralizadora do efeito do fármaco. A hiperalgesia, por outro lado, ela acontece de uma maneira diferente do inglês Between System Adaptation, é como se a hiperalgesia fosse a ativação de um outro sistema que levariam a processos pronociceptivos. E aí inclui os receptores NMDA, a dinofina, a colestopinina e a neuroinflamação, como a gente vê até pela ativação das células gliais. Então, essa diferenciação é interessante a gente entender e a gente vai ver porquê. Os opioides levam à ativação de receptores ligados à proteína G, levando a inibição da adenilciclase e de canais iônicos, ativação de canais de potássio, resultando em derredução da neurotransmissão excitatória. Inicialmente, prevalece a ativação de sistemas inhibitórios da dor em relação à ativação de sistemas excitatórios da dor, que também acontecem, quer seja por dessensibilização, que aí é o processo no qual se dá a tolerância com redução de receptores, sinalização de proteína e fosforulação de receptores, e através de ativação de processos pronossiceptivos, ativação de receptores NMDA, ativação de células gliais e ativação de vias descendentes facilitadoras da dor. E aí pode ser que em algum momento haja a prevalência do efeito de ativação de sistemas excitatórios da dor. Esse autor, que fala do lado negro do opioide no manejo da dor, ele fala que, então, o que a pirogésia seria uma resposta adaptativa, destinada a normalizar a atividade resultante final, ou seja, o balanço entre sistemas inhibitórios excitatórios da dor, envolvendo mecanismos regulatórios opostos e ou compensatórios para reduzir a resposta a opioides. E ele, inclusive, cita que mecanismos como esse são semelhantes aos mecanismos de desenvolvimento da dor crônica. Bom, esse é um gráfico interessante também da mesma revisão. O que ele defende? Ele fala um pouquinho de sensibilização latente da dor, que é, ou seja, aquele paciente que usa o opioide e, a médio e longo prazo, estímulos que não causariam dor poderiam causar dor de uma maneira mais fácil, e seria a sensibilização latente da dor. Na verdade, eu trouxe esse conceito, não foi nem para falar desse conceito mesmo. Foi para mostrar para vocês como é que funciona a teoria sobre a hiperalgesia. A gente tem uma lesão aguda, tissular ou nervosa, e a gente oferece ao paciente altas doses de opioides. Essas altas doses de opioides levam, sim, à ativação de sistemas antinossosceptivos. Porém, levam também à ativação de sistemas pronossosceptivos. E, num começo, o resultado final é a analgesia. Porém, a médio e longo prazo, e aí entra o conceito idocrônico, existiria uma manutenção dessa ativação de sistemas pronossosceptivos, que levaria a uma hiperalgesia. Que, sem o estímulo, o corpo humano faz uma compensação com opioides endógenos e tal. Porém, essa compensação para estímulos mínimos, às vezes, não é suficiente, de maneira que o paciente fica com hipersensibilidade à dor, hiperalgesia e alodínea. Bom, de tudo, essa frase desse autor, ela traz características muito bem do que eu queria passar, que é, o que a ciência básica já faz é nos forçar a questionar se prática mais nova, e eu digo assim, nem tão nova, como o uso contínuo escalonado de doses sem teto, de opioides, no caso, poderiam, às vezes, piorar a dor, em vez de melhorar. Isso a gente tem que ter em mente, de uma maneira muito clara, para poder manusear o nosso paciente. Bom, então, o nosso paradigma hoje é dor severa ser igual a opioide. E criou-se uma cultura de prescrição exagerada de opioides. Primeiro, na oncologia, em que se prega o opioides round the clock, que é o opioide de horário, sem dose teto, ou seja, com a titulação sem dose teto, e os pacientes ainda terem acesso a opioides de rápida ação, para as dores agudas que não foram controladas pelo opioide de uso contínuo. E esse conceito, que são muito bons até na medicina paliativa e na oncologia, foi levado para a dor crônica e, hoje, para a dor perioperatória, pós-operatória, o que levou a uma grande prescrição de opioides. E, hoje, existe, principalmente nos Estados Unidos, se fala muito da crise do opioide, que é o opioide sendo prescrito de uma maneira muito liberal, sem a devida ponderação sobre riscos, tanto de repercussão imediata, quanto repercussão a médio e longo prazo, como a própria adição. E eu estive presente no Congresso Europeu de Anestesia esse ano, e muitos palestrantes falavam dessa questão da crise de opioide e da não ponderação sobre prescrição de opioides no pós-operatório e opioides para a casa. Então, isso, por si só, também já é um fator para a gente ponderar a utilização de maneira muito exagerada dos opioides. Bom, e aí, em tudo isso, a gente já falou, os opioides levam à neuromodulação, o que impede a analgesia a longo prazo, promove efeitos contrários, tanto mediante intolerância dentro da adaptação do pró-sistema, quanto ativação de sistemas pronoceptivos, né, podendo piorar a dor existente e haver até uma facilitação para o desenvolvimento hidrocrônico, já que essa ativação pronoceptora se dá por mecanismos semelhantes ao da dor crônica. Bom, e qual é a relevância na prática clínica? Alguns autores ainda falam que é controvérsia, mas é fato que, e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns artigos e revisões, que pacientes que recebem maiores doses de opioides, inclusive não somente hemifentanil, podem apresentar mais necessidade de opioides no pós-operatório e piores escórias de dor. Bom, só um detalhe que eu quero chamar a atenção e que eu sempre tive dificuldade, esse é um tema que me desafiou ao fazer essa aula, porque é um tema que eu já tinha lido, aqui eu taco lá um artigo, é que a gente tem que entender quando a gente lê um artigo, se o artigo está avaliando somente o maior uso de opioides no pós-operatório e os escórias de dor, ou se ele está realmente avaliando a questão da hiperogesia. A hiperogesia, primária ou secundária, primária sendo um estímulo menor causando mais dor no lugar da cirurgia, e a secundária seria o aumento da área de dor, certo? Saber se ela foi realmente avaliada para você chegar a uma conclusão, se aquele trabalho está avaliando uma possível intolerância barra hiperogesia ou se está avaliando diretamente mesmo a hiperogesia. Bom, aí é essa revisão sistemática de 2014, que avaliou mais de 1.400 pacientes, comparando doses altas com doses baixas, e a grande maioria dos ensaios citados nessa revisão sistemática usavam o opioide como opioide remifentanil e consideraram que doses altas seriam maiores que 0,3 micrograma quilo minuto. Avaliou vários desfechos, como dor em 24 horas, alguns desfechos secundários, como dose cumulatina de hemorfina, titulação de hemorfina, recuperação, dor em repouso em 1 a 4 horas, e avaliou também a hiperogesia nos ensaios que avaliaram diretamente a hiperogesia. E quais foram os resultados? Bom, em 1 a 4 e 24 horas teve uma redução na dor. Vale lembrar que essa escala era de 0 a 100. Então, na verdade, assim, de uma maneira clinicamente significativa, a gente viu que a intensidade da dor foi maior em 1 em 4 horas nos pacientes que receberam doses mais altas de opioide, porém, o consumo de hemorfina em 24 horas também foi maior nos pacientes que receberam maiores doses de opioide. E a gente vai ver num gráfico a seguir, eu vou mostrar, que do ponto de vista clínico, essa diferença foi significativa. Por que que aquele não traz em unidade de miligramas? Porque, como tinham várias unidades da utilização de hemorfina em 24 horas, como miligrama em 24 horas, miligrama porque ele em 24 horas, eles pegaram a diferença média padronizada. Mas a gente vai ver depois um pouquinho disso aqui na prática. Não houve diferença entre os efeitos colaterais. Dados inconclusivos sobre fentanil e risofentanil porque tiveram poucos ensaios avaliando esses opioides. Ele achou de interessante que o próprio OFOL parecia ter um efeito protetor em relação a hiprogésia em relação aos inalatórios. E ele conclui que o hemifentanil pode sim ser utilizado, porém, sempre procurar a menor dose possível. E os efeitos, como eu falei anteriormente, são limitados, efeito limitado após 24 horas. Bom, isso aqui é da hiprogésia, favorecendo o controle. Então, mostrou aqui o aumento da hiprogésia com a utilização de altas doses de opioides. Poucos ensaios, 1, 2, 3, 4, 5 ensaios só falando isso, houve uma heterogeneidade alta. Em relação à analgésia, na primeira hora houve um benefício significativo, também uma heterogeneidade bem alta. Nas 4 horas também favoreceu o controle, certo? E nas 24 horas ofereceu também um benefício, só que uma diferença menor, porque 3 em 100, no escala visual de 100, é muito pouco, do ponto de vista clínico. E em relação ao consumo de morfina, que eu achei bem interessante, como eu falei anteriormente, como ele usou várias unidades, esse resultado não veio em miligrama. Mas quando o autor, a partir dessas indexações, ele transforma esse miligrama, a diferença média estimada foi em 18 miligramos em 24 horas, o que significa 3 miligramos de 4 em 4 horas. Isso num paciente, por exemplo, com apneia do sono, doenças pulmonares, maior risco cardiorrespiratório, isso pode ser significativo. Bom, e aí, a gente viu, então, nessa revisão aqui, a questão do remifentanil era importante, em relação a causar tanto hiperalgesia, quanto aumento do uso de morfina e de dor no pós-operatório, o que pode significar tanto hiperalgesia quanto tolerância. Esse autor resolveu avaliar no estudo de crossover em voluntários altas doses de fentanil e avaliar a tolerância e hiperalgesia. Os grupos foram 21 voluntários, né? E dividido em dois grupos no primeiro grupo. Um grupo recebeu 10 miligramas e o outro 1 micrograma por quilo, me desculpem. E houve uma troca de grupos numa segunda fase do estudo, né? Os voluntários que receberam 10 micrograma por quilo de opioide, né? Numa avaliação 4 horas e meia, 6 horas depois, tiveram um score menor de dor em relação à estimulação elétrica intradérmica. Porém, houve um aumento da área de hiperalgesia, mostrando que o fentanil pode sim ser responsável por hiperalgesia. E mostra que é a relevância da hiperalgesia no contexto do uso de altas doses, né? Que realmente a tolerância, ela pode ser tratada com opioide, mas a hiperalgesia, ela pode ser agravada com o uso de opioide, como eu mostrei naquele gráfico bem no começo da aula. E aí eu fiz uma ilustração de uma maneira mais lúdica até, pra gente entender como é que funcionaria, então, essa hiperalgesia. Porque eu não tô falando de hiperalgesia propriamente dita e não de tolerância. Bom, eu uso opioide, eu ativo sistemas pronoceptivos, que aí vai dar hiperalgesia, que eu tô representado em vermelho, e antinoceptivos representados em verde, dando analgesia. O remifentanil, ele provoca a hiperalgesia por estimulação desses sistemas pronoceptivos, e os antinoceptivos. Só que os antinoceptivos, esse efeito acaba muito rápido pela metabolização do remifentanil e o efeito muito fugaz, sobrepondo-se, então, a essa situação, a hiperalgesia, ou seja, a ativação dos sistemas pronoceptivos. Quando eu uso um opioide, um fentanil, em dose baixa, o efeito analgésico é superior, e ele suplanta o efeito hiperalgesico. Quando eu uso uma dose alta de opioide, vejam aqui que a espessura aqui da área vermelha é maior, ou seja, provocando um maior estímulo pronoceptivo. Então, eu tenho um efeito analgésico que dura o mesmo tempo da dose baixa, porque a minha vida é semelhante, mas, claro, com uma potência bem maior inicialmente devido à dose. Só que eu provoco mais hiperalgesia, e isso pode ser problemático em determinados pacientes. Bom, e a ideia de usar o adjuvante é justamente da maior cobertura, ou seja, conseguir fazer uma dose baixa de fentanil para não estimular muita paralgesia, e o adjuvante é suplantar o efeito hiperalgésico, ou seja, limitando a dor no pós-operatório. Bom, falamos um pouco de paralgesia e de tolerância, e nesse contexto da tolerância, essa revisão do anestesiólogo traz algumas fake news. Bom, primeiro fake news é que o pós-operatório é curto para desenvolver tolerância. Já tem muito substrato na literatura falando que doses altas de opioide, mesmo no curso pequeno, pode levar à tolerância. E, se ocorrer, o opioide resolverá. Lembrar que podemos estar diante de um quadro de hiperalgésia, e o opioide não resolverá o problema. Bom, é... E, tão ou mais importante, a tolerância aos efeitos adversos é proporcional. Como assim? O paciente que é usuário crônico de opioide, ele precisa de doses maiores de opioide, e aí tem o problema de constipação e depressão respiratória de maneira proporcional, ou seja, vou precisar de maus maiores para provocar constipação e depressão respiratória? Não. Esse é um gráfico que eu tirei da internet, e ele fala aqui do efeito máximo, né? Essas três primeiras linhas aqui do gráfico, é o vermelho, constipação, verde, analgesia, e C, depressão respiratória. Então, ele tem que, quando o paciente é usuário crônico de opioide, primeiro, a constipação quase não desenvolve tolerância. Então, é um problema já muito claro nos pacientes tratados por dor crônica com opioide, que todos eles têm que tomar obrigatoriamente medicações e ter comportamento para combater a constipação, porque a tolerância para a constipação é muito pequena, ela não é desenvolvida. E aí, viu-se também, inclusive eu vou mostrar outro gráfico mais específico, que a depressão respiratória pode vir antes da analgesia, ou seja, o paciente fica descoberto, né? Então, na realidade, aquele paciente que tem usuário crônico, a gente pensa que ele teria maior proteção contra depressão respiratória, na realidade, ele tem maior risco. E esse aqui é um ensaio citado nessa revisão, revisão que ele fala, justamente, aqui é o máximo efeito, o percentual sobre o máximo efeito, certo? Paciente com o uso de maior dose de opioide, que 6,4 mg por quilo dia, ele desenvolve uma tolerância precisando de doses maiores, ou seja, ele não chega ao efeito máximo. Já em relação ao volume inútil apresentado por esses pacientes com a dose, você tem uma mesma curva, ou seja, o paciente não desenvolve tolerância, ou desenvolve muito pouco tolerância, em relação à depressão respiratória. Então, pacientes com usuários crônicos de opioide, eles têm maior risco de depressão respiratória. E aí vem alguns questionamentos, de todos esses aspectos, sobre o lado negro dos opioides. Por que o corpo humano está produzindo opioide endógeno? O conceito do EVAL durante a anestesia geral, quais os efeitos do opioide no perioperatório, para a dor pós-operatória? Anestesia sem opioides é possível? E a gente vai falar. Bom, primeiro, receptores de opioides estão presentes desde os invertebrados, ou seja, desde animais que não têm sensibilidade, têm a dor, não provocariam dor. Então, a ideia é que esse efeito analgésico é um efeito secundário dos receptores de opioides, e não primário. Considera-se que tem efeitos inflamatórios, e é por isso que ele está associado à depressão imunológica, citotóxica, crescimento tumoral, metástases angiogênese, inclusive hiperalgesia. Por isso, então, é questionado se o efeito dos opioides é unicamente analgésico ou não. E a gente viu já naquela slide, mostrando a medula e tudo mais, que existem ativações de sistemas pronoceptores e até inflamatórios. Então, provavelmente os opioides não entram na jogada aí somente para analgesia. E o paciente sente dor durante a anestesia geral? Isso é um questionamento meu desde muito tempo, mas assim, eu nunca tinha procurado substrato para responder. Bom, a definição da Associação Internacional para Estudador fala que dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou potencial dos tecidos ou descrita em termos de tais lesões. Ou seja, o paciente sob anestesia geral não pode ter experiência sensorial nem emocional. Então, a gente tem que falar de outro conceito e é justamente o de nocepção. Esse autor defende que o termo dor deve ser substituído por nocepção, que é o processo neural de codificação e processamento do estímulo. Bom, e nesse contexto operatório, o opioide serve justamente para fazer uma supressão simpática ao estímulo noceptivo mantendo a estabilidade hemodinâmica. O problema é que eu preciso de uma dose muito maior de opioide para inibir a resposta simpática do que para tirar a dor. Além do mais, é difícil porque eu não tenho controle sobre os sistemas de nocepção. Eu não tenho um monitor para isso. Existem alguns monitores que tentam se prestar isso, como monitores que avaliam a variação do intervalo RR, o próprio eletroencefalograma, só que a gente sabe que a dor tem substrato tanto cortical quanto subcortical. Então, é difícil a gente avaliar a nocepção de uma maneira objetiva. E aí, falando de tudo isso, a gente tem os efeitos do opioide, incluindo a hiperalgesia e intolerância, possibilidade de depressão respiratória e os efeitos sobre pacientes oncológicos, podemos alterar recidiva, dispersão tumoral, e os efeitos menores, mas não tão pouco importantes, análise de vômitos no pós-operatório, que levam a qualidade pós-operatório muito ruim, alguns pacientes até falando que análise de vômito é pior do que dor, constipação, retenção urinária e sonolência, que é muito importante também aqui no contexto da apneia do sonho e da obesidade. E dessa revisão, que fala de diferentes protocolos usados de anestesia opioide free, ele fala algumas coisas, ele fala algumas coisas para a gente chamar a atenção, que é a questão da epidemia de opioide, e que mesmo na época do opioide, ainda estamos na época do opioide mesmo, se enquanto só se tinha um opioide que não tinha essa ideia de usar outros fármacos adjuvantes, a dor já era também maltratada. Ou seja, a gente não conseguia tratar a dor de uma maneira que o paciente passasse pelo pós-operatório de uma maneira adequada. Bom, porém, os médicos têm que estar conscientes que existem, têm que estar conscientes dos problemas associados à anestesia opioide free. Porque é fato que a gente tem já uma intimidade com as medicações, com os opioides, muito maior do que a gente tem com os adjuvantes. Então, eu costumo falar que a gente consegue até induzir paciente em choque séptico e usar um pouquinho de opioide, porque a gente tem uma noção da repercussão que vai acontecer, a gente usa outras medicações para compensar, a gente já começa com medicações como vasopressores, então a gente sabe. Mas e os opioides e os adjuvantes? A gente tem essa intimidade toda? Bom, e aí essa outra revisão, ela traz o seguinte, uma frase que eu achei fantástica. O objetivo primário não era e não deve ser atualmente a total retirada do opioide do intraoperatório. Mas o objetivo desejável é, antes, o uso de estratégias poupadoras de opioides, o que pode ter, como consequência bem-vinda, o desaparecimento da necessidade de qualquer opioide do intraoperatório. Ou seja, é a gente ganhar intimidade com os adjuvantes e avaliar a possibilidade de redução das doses do opioide e futuramente, quem sabe, a retirada total em situações individualizadas. E aí o novo caminho de pensar é isso. Antigamente, a gente falava opioide é a base de tudo, usar adjuvantes, ketamina, cetaminofeno, anestesia regional, dexmedetomidina e lidocaína. Hoje a gente tem o opioide sendo com o último da escala. Então usar a anestesia regional sempre que possível. Antiformatórios em caso que o paciente não tenha contradicação. E os adjuvantes e a seguir os opioides. Então a ideia é fazer um opioide free ou pelo menos um opioide light ou mínimo. E aí vem o questionamento por que se tem tudo isso que eu falei na literatura, por que a analgesia multimodal não é consagrada? Porque a gente vê diversos ensaios trazendo como analgesia multimodal, por exemplo, opioide associado à poracetamol. Isso definitivamente não é uma analgesia multimodal. Bom, baixa taxa de analgesia multimodal verdadeira, que é o que eu falei. O paciente não recebe analgésico no opioide mesmo sem anestesia loco-regional. Ou seja, você não faz anestesia loco-regional e não recebe analgésico no opioide, você vai precisar de mais opioide e você não faz uma analgesia adequada. Análise de risco-benefício deve ser testada. A gente viu que os advances têm suas repercussões negativas. A terapia multimodal no pós-operatório não fez multimodal no intra-operatório. Ela pode ser adequada também só no pós-operatório ou pelo menos no pós-operatório. E a comparação de terapias complexas multimodais, já que a gente acaba mudando vários detalhes em cada uma, acaba sendo mais difícil de mostrar benefício, porque é necessário de uma maior amostra e leva uma análise com menor poder devido à quantidade de fármacos utilizada. Bom, então, os problemas já foram citados, a gente já tem experiência de longa data com opioide, a terapia multimodal não obrigatoriamente reduz os riscos. E aí fica a pergunta, vale a pena mudar para anestesia ao opioide free? Bom, a gente sabe que 12% dos pacientes apresentam eventos adversos devido ao opioide. Isso leva a um aumento de custo, um aumento de tempo de internação e até readmissão, além de levar a possibilidade de adição. Bom, isso é um problema, fato. E o bloqueio autonômico, como eu falei anteriormente, ele é necessário de doses maiores que é necessário para nós, então a gente acaba usando doses muito maiores de opioide que serão necessárias. E aí, os adjuvantes trazem um benefício importante. bom, e dentro desse contexto de anestesia ao opioide free, como é que eu garanto a segurança? Existe monitorização para a função noceptiva? Bom, infelizmente não existe, existem algumas possibilidades, como eu falei anteriormente, eletroencefalograma, avaliação do sistema nervoso autônomo, por exemplo, avaliação do intervalo RR, e eletromiografia, mas ainda não existe nada que possa ser usado de maneira objetiva em larga escala. Bom, idealmente, a anestesia opioide deveria ser realizada com anestesia loco-regional para facilitar a analgesia e facilitar o manejo. Há pouca evidência sobre a retirada total dos opioides, o que há, que doses altas de opioides podem trazer para a algesia e tolerância. Muita evidência existe sobre técnicas poupadoras de opioides, com os próprios adjuvantes que são usados na anestesia opioide free. E existem hoje ensaios que vão sair o resultado para questionar a não inferioridade ou a superioridade da anestesia opioide free. E aí vem a pergunta, é seguro eu fazer uma anestesia opioide free para todos os pacientes? Bom, hoje, o ideal é que exista uma individualização. E aqueles pacientes que podem ser mais prejudicados com anestesia com altas doses ou mesmo qualquer dose de opioides, deveriam ser direcionados para anestesia com maior quantidade de adjuvantes e com menor quantidade de opioides. Os três desafios desse contexto são promover a analgesia pós-operatura adequada, que já existia até mesmo com a utilização de opioides, minimizar efeitos colaterais de opioides e reduzir o aumento atual da pressão de opioides. Bom, falando um pouco então da expressão clínica da hiperogia induzida por opioides. Bom, acontece então um aumento de dor através do tempo, pode acontecer apresentar dor difusa e dispersão da dor para outras localizações, aumento da sensação de dor e deve-se incluir e excluir outras causas de aumento de dor. Ou seja, o paciente que se apresenta no SR com dor crônica e apresenta esse quadro de aumento de dor através do tempo, dor difusa, aumento da sensação de dor, você deve excluir outras causas no pós-operatório imediato, por exemplo, o sangramento intra-abdominal e excluindo outras causas de dor mais intensa, obviamente, pensar na hiperogesia. Na prática, a tolerância e a hiperogesia trazem o aumento do consumo de opioides e a prevenção dessas duas é o caminho a partir de técnicas poupadoras de opioides, utilização de adjuvantes, tem revisões mostradas até que mesmo, até mesmo, o beta-bloqueador pode reduzir a dor no pós-operatório, isso é um assunto para uma outra aula, sempre que possível utilizar bloqueio de nervo periférico e bloqueio de neuroeixo. E nesse contexto, eu não vou tratar o que eu não reconheço, então, é importante eu saber que existe e saber avaliar o risco. E aí, as maneiras que eu citei em vários slides, como é que ela pode ser prevenida, minimizando o uso de opioides, considerando desmame lento, e tem até um ensaio que eu não trouxe, falando do remifentanil, que a redução lenta do remifentanil pode trazer melhor controlador no pós-operatório. Outras alternativas analgésicas, o Propofol figurou naquela revisão como protetor contra a hiperogesia e o próprio oxinitruso, até aqui. Então, esse aqui é um ensaio mostrando aqui uma redução mais lenta do remifentanil, o grupo A usou 0,3 micrograma por quilo minuto até o fim da cirurgia, e o outro foi desmamando em 30 minutos, e esse desmano mais lento ofereceu melhor analgésia no pós-operatório. Além de todos esses problemas da hiperogesia, a gente tem um problema de associação com dor crônica. Será que, por se tratar de um mecanismo semelhante, será que a hiperogesia predispõe o paciente a dor crônica? Existem, sim, alguns ensaios mostrando que o uso de altas doses de opioides predispõe a dor a maior dor a longo prazo. E aí, essa revisão do Lancet desse ano já fala que quando o paciente tem um controle inadequado da dor e o paciente precisa de alta dose de opioides, ele tem maior risco de dor persistente no pós-operatório. Mais outra revisão também do 2017 mostrando que dor pós-operatório mal controlada, dor crônica prévia e uso para o patro de opioides também levam a maior risco de dor crônica. E aqui, essa revisão que fala de prevenção de dor crônica pós-operatória fala alguns fatores de risco, como pacientes mais novos, sexo feminino, dor pré-operatória, questões psicológicas como catastrofização da situação, tipo de doença, até mesmo genética, tipo e lugar da cirurgia, técnica cirúrgica e mesmo dor pós-operatória, como eu falei, mal controlada e etc. podem levar a dor crônica. E aí, esse é um serviço de dor do Hospital de Toronto que ele fala de um serviço de dor transicional. E esse conceito de dor transicional é a transformação da dor aguda em dor crônica. E aí, ele traz também como fatores de risco para a dor crônica, presença e intensidade da dor pré-operatória, dor intensa pós-operatória e ele fala de trajetória da dor que é um conceito que eu vou falar já já. Além disso, uso de opioide pré-operatório e estado afetivo negativo no pré-operatório como eu falei, aquela questão de catastrofização da constituição do paciente. Essa trajetória da dor foi uma idealização de um autor que ele resolveu não só avaliar pontualmente a escala de dor, mas ver a evolução da dor no pós-operatório. Ele viu que realmente a maioria dos pacientes tendiam a uma diminuição da dor. Alguns pacientes, 25%, ou seja, um quarto, tendiam a não ter redução da dor nos seis dias pós-operatório. E 12%, pelo contrário, tiveram aumento da dor durante os seis dias no pós-operatório. A gente está falando então aqui de comportamento inadequado da dor, ou seja, de não redução ou aumento da dor em torno de 37% dos pacientes, ou seja, mais do que um terço dos pacientes tendo esse comportamento e que esse comportamento levaria a maior risco de persistência da dor. E aí ele fala de qual seria o papel do anestesista, do anestesiologista. A avaliação do risco, já falamos dos fatores de risco, maiores fatores de risco para dor crônica no pós-operatório, preparar, alvos possíveis, manejar adequadamente a dor no pós-operatório, considerar os fatores de adição e tolerância de opioides, as possibilidades de tolerância e adição de opioides e até mesmo encaminhar para psiquiatra para avaliação de ansiedade e catástrofação da doença. Técnica anestésica, pré-medicação como parte da terapia multimodal, por exemplo, os gabapentinóides, anestesia locoregional, utilização de anestesia multimodal e analgesia multimodal e seguimento. Se o paciente tiver indício de dor neuropática, inclui fármacos, um ou mais desses seguintes fármacos, que é a tamina, anticonvulsivantes, antidepressiva, alfa-2-agonista do alcance sistêmico e, por último, ele mostra aqui que você deve fazer uma anestesia preventiva e pre-epitiva nesse sentido de reduzir a transição de dor aguda para dor crônica, utilizando várias medicações como eu já falei anteriormente e esse outro autor mostra aqui que para reduzir os obietinos reduzir o uso de opioides perioperatório usando pelo menos dois analgésicos não opioides, usar adjuvantes analgésicos não padronizados, isso entra alfa-2-agonista, ketamina, lidocaína, utilizar técnicas regionais, neuroeixo, plexo, bloqueio de nervo e utilizar analgésicos simples, que é o paracetamol, aqui no Brasil adipirona e anti-inflamatórios quando não há contraindicação. Bom, esse é o panorama geral que eu queria mostrar e eu acho que dá para ter uma noção para a parte D e a gente se interessar pelo tema, saber que a hiperalgesia e a tolerância existem e que a gente tem que estar antenado para esses temas e para essas possibilidades para a gente poder manejar o nosso paciente de uma maneira adequada. Muito obrigado e aproveitem a aula.